Oi amoras, tudo bom com vocês? Isso mesmo que vocês viram no título Hoje eu vou trazer uma dica pra vocês Barata, maravilhosa, incrível Gente, é incrível Tô falando pra vocês Sobre o vinagre de maçã Bom gente, mas por que essa louca tá falando de passar vinagre no cabelo? Qual a dificuldade dela? Gente, o vinagre de maçã, ele é ácido E ele tem um pH baixíssimo O que sela, meio que encapa os fios, sabe? Ele sela as cutículas do nosso cabelo Por exemplo O shampoo anti-resíduo E descoloração, pós-colorante E essas coisas Eles tem um pH altíssimo Então eles meio que abrem a cutícula Pra fazer uma limpeza Coisas ácidas com pH baixo pH alcalino Ele sela a cutícula Ele fecha a cutícula do fio, tá? Ou pra manter Pra manter a hidratação A hidratação que você faz Uma equitação É... Pra manter os nutrientes dentro do fio Por exemplo, você usa o shampoo O shampoo anti-resíduo Pra abrir a cutícula Aí você faz uma hidratação Coloca todos os nutrientes No fio do seu cabelo E depois você sela Aí você sela com um produto Que tem um pH baixo E o vinagre E o vinagre Super baratinho Que todo mundo tem na cozinha, gente Ele tem um pH baixo E sela E encapa os fios Dá um brilho incrível No cabelo Eu não sei se vocês vão conseguir Ver o brilho Que o meu cabelo tá aí no vídeo Ó Mas eu acho que vocês vão perceber Que as pontas dele Está maravilhosa Tá parecendo... Gente, outra coisa Meu cabelo foi descolorido Então as pontas dele São super... Eram super estragadas Então com todos os cuidados Que eu estou fazendo Gente, melhorou muito Muito, muito, muito Inclusive com a ajuda Do vinagre de maçã, tá? Você pode estar usando O vinagre de maçã Ou na sua hidratação Como uma reconstrução ácida Ou apenas para selar a cutícula Depois que você fez Uma hidratação Ou alguma humectação Esse daqui que eu usei É da Castelo, tá? Pode ser de qualquer marca, gente Tá? Mas Ele tem que ser O vinagre de maçã Porque é o mais recomendado Pra passar no cabelo É o vinagre de maçã Não pode ser de álcool Nem de vinho branco Nem de nada Tem que ser o vinagre de maçã Agora eu vou mostrar pra vocês aí Como que ficou o meu cabelo Assim que eu fiz Que eu tirei a foto Agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz, tá, gente? Normalmente As pessoas usam, por exemplo 50ml de vinagre Para 100ml de água Você tem que colocar, no caso, então Quantidade dobrada de água Pra cada quantidade Que você for colocar De vinagre Eu não fiz assim Eu usei como? Eu coloquei 50ml de De vinagre E 50ml de água Eu vou mostrar aí pra vocês Eu coloquei 50ml de água E 50ml de vinagre, tá, gente? Ficou assim a misturinha, tá, gente? Depois eu fui borrifando no cabelo Depois que eu tinha feito Uma hidratação, tá? Eu fiz uma hidratação no meu cabelo Aí eu enxaguei E saí do banho E borrifei no meu cabelo Vocês vão ver aí Eu vou mostrar aí Eu vou mostrar aí Eu vou mostrar aí E assim ficou pronto. 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 E tem no... que é bom pro cabelo, né? Pra fechar a cutícula do cabelo, que é realmente a função do condicionador. Só que eu nunca vi nenhum condicionador escrito PH baixo. Então eu fui lá e comprei, me chamou a atenção, aí eu comprei. Tem um cheiro muito gostosinho, tá gente? E enfim, eu não vou nem falar do condicionador. O vinagre, ele é maravilhoso pro cabelo. Ele dá uma saúde incrível pro seu cabelo. Ele cera realmente as cutículas, diminui muito as pontas duplas. E aquele... quem tem cabelo escuro sabe que às vezes fica umas pontinhas brancas, parecendo que o cabelo tá querendo quebrar. Então ele diminui muito essas pontas do cabelo, tá? E como o cabelo também, ele já foi descolorido, tem uma parte que é bem estragadinha das pontas do meu cabelo, que é bem estragadinha. Então, ajudou, deu uma revitalizada super. O projeto Rapunzel, pra quem não sabe, se inscreve no meu canal aqui embaixo. É só clicar nessa fotinho que tem aqui desse lado, ou é desse lado aqui. Ou então aperta do botãozinho vermelho que tem embaixo aqui, tá bom, gente? Se você quiser me acompanhar no projeto Rapunzel, que eu tô fazendo, tá gente? Eu tô usando alguns produtos baratinhos, que eu vou contar pra vocês se tá dando resultado. E falta poucos dias pra mim mostrar pra vocês o resultado do tônico de águia que eu tô usando. Já falei pra vocês no vídeo passado. Então, falta pouco tempo pra mim postar. E se você quiser me acompanhar no projeto Rapunzel, pra ver também, se você quiser usar também os produtos que eu tô usando pra crescer o cabelo, tá? Me perdoem pela demora pra postar vídeo, gente. É porque eu realmente tô testando vários produtos aqui de cabelo, de pele, pra poder contar pra vocês, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, amores, e até o próximo vídeo.